Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdi 1 a 0 Leozinho, família 1 a 0 Leozinho Leozinho, recomeça, vai que vem Ei, vem na vibe, vem na virada do beat, geral, geral, geral Ei, 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 ei Pega o drama, dá pra você não Porque cê nunca posta a visão Na cima é o som melhor, tem uma concepção De mim, você não ganha porque você não tem flow Você não tem nada que na batalha já enquadrou Eu te bato na quadra, eu te bato na aldeia Só não te bato na sacara, senão fica mais feia Tá ligado? Agora eu não vou desmerecer, não vou Sua sacara porque senão ninguém vai conseguir olhar pra você Então, cê demorou, posso mandar um flow flipado E diferente de você, esse flow quadrado demorou Para com isso aí, não faz flow quadrado Que eu saiba o Bob Esponja não tá aqui Então sai fora dessa ideia Mano, verdadeiro Se pá, eu nem sei se eu ganhei o primeiro Mas vamos fazer a realidade que convém Eu te espanco, eu ganho o segundo e o terceiro também E aí meu mano, nego drama faz a rima discreta Eu te queimo até se eu fizer fogo com pedra Você não entendeu, eu faço na função E nego drama chega fazendo de improvisação Falou de Bob Esponja, eu rimo sem limite Sua mente é presa igual a casa do Patrick Não dá pra entender e tu toma resposta Se liga no meu papo, na rima tu é um bosta Aí meu mano, você se fudeu, cara mais feia É isso que aconteceu no dia que você nasceu Se liga, aí eu chego, tô na que tive É como tu nasceu, o médico falou Tem uma péssima notícia Vencerou, vencerou Aí, eu chego fazendo a rimação hoje Já que ele puxou o papo Porque é o doido, tudo Bob Esponja É bem parecido, moleque, cê tá fudido Cola aqui na rima e cai para esse conflito Você não entendeu porque você não eleva Você falou que você me queima até se for Fogo com pedra Vocês não entenderam tudo Na verdade é fogo no xixarumbo MC Cracudo Não, MC Cracudo na sagacidade Simbolando desse jeito Eu acho que é você que tá fumando, crack Tá vindo com o dedo e eu não minto O crack foi no morro e pediu um leozinho de cinco Você que fuma crack Cê parece que tá em regime Sem maldade, adversário, nunca subestime Sabe por que que eu falei de regime Eu posso até fumar crack Mas no futebol eu que sou o crack do time Não é nada a ver, irmão Deixa logo eu te falar Falou de futebol Eu tô pique, Messi, rapá Mas se hoje eu sou Messi, rapá Eu chego pra assimilar É aquela letra que eu tive O Ronaldinho pra me ensinar Primeiramente, para de decorar, amigo Esse verso você ia mandar na cipher Que cê ia fazer comigo Demorou, não mando mal O leozinho é Neymar Mas ele é real Ah, Neymar o caralho Rima o estilo Yama Eu sou da época de Ronaldo Fenômeno Kaká e Zidane Aprende que você vai tomar nesse confronto Nego drama chega na rima E você toma o tombo Demorou, falou de Zidane é a pegada Cê perde e chora a batalha Que nem ele Quando os caras dão uma cabeçada Você não entendeu Demorou Aí, esse aí, maldade, moleque E agora o leozinho já assimilou Vamos lá, família Para a votação Pesada essa batalha, caralho Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Nego drama Barulho para as rimas do Leozinho Nego drama, segundo finalista